Salve, salve galerinha da TV Paraú. Pessoal, são precisamente 11 horas e 40 minutos. Eu estava assistindo a live do Luan Santana, transmitida pela Globo. A Globo parou de transmitir agora, de 11h37, mas a live continua pelo Multishow e também no canal oficial do Luan no YouTube. Gente, a live do Luan Santana é diferente, está sendo diferente de tudo e de todos. A Globo deu um show no quesito cenário, cenário virtual, foi o cenário virtual mais lindo, mais empolgante, mais emocionante da televisão brasileira. Algo nunca visto na televisão brasileira, foi o que a Globo mostrou na live do Luan Santana. Luan Love em Casa. Cada música que o Luan Santana cantava era um cenário diferente. Vocês, aconselho a vocês a conferirem, porque é um negócio assim, impressionante. Impressionante, impressionante. Eu fiquei, assim, admirado demais. Espantado com uma coisa assim tão bela, gente. Algo assim, eu não estou aumentando não, viu? Eu não estou aumentando não. Vocês precisam ver a live do cara. Eu vou colocar aqui uns trechos aqui do cenário para vocês comprovar o que eu estou dizendo. O Luan Santana é o Roberto Carlos da nova geração. O cara tem carisma, simpatia, humildade. O cara é bonito, super talentoso, romântico. Está entendendo? O repertório do cara, as músicas do Luan Santana, são músicas para ficar eternizadas, gente. Não é aquela música que faz sucesso aqui e acaba, não. A música do Luan Santana, o Luan lembra muito o Roberto Carlos. Quem entende de música sabe o que eu estou falando. Sabe que eu não estou conversando besteira. Sabe? Eu sei que muita gente não quer aceitar isso que eu estou falando. Cada um tem sua opinião, acha o que quer, diz o que pensa. Cada um tem o seu gosto musical. Mas, na minha opinião e na opinião de milhares de brasileiros, o Luan Santana hoje é o Roberto Carlos da nova geração. Inclusive, ele cantou a música do Roberto Carlos em praticamente em todas as suas apresentações. O Luan, ele homenageia o Roberto Carlos, né? O Luan cantou música de Vando. Muito boa, muito bom repertório. Teve um momento que ele tirou o blazer que ele estava usando e ele disse Eu sabia que eu não ia cantar cinco músicas, eu ia tirar esse blazer. Talvez, não sei se ele estava com calor. Mas dava para ver assim no rosto dele que ele estava um pouco suado. Mas eu acho que no cenário da Globo não faz calor, não, né? Deve estar muito bem climatizado. Mas, às vezes, os cantores, como se trata assim de uma live exclusiva para ele, às vezes ele pode exigir que a central de ar, os ar-condicionados, sejam desligados, né? Porque acaba afetando a voz. Uma coisa que me surpreendeu é que o Luan não levou a banda completa como fazem os sertanejos universitários, né? Essa galera aí da música que leva a banda completa. O Luan, ele fez questão de levar apenas dois músicos. Um cara lá no piano, ele ficava variando, saía do piano, ia para o teclado. E um cara lá na guitarra, às vezes ele pegava o violão e às vezes ficava na guitarra. E parecia que estava uma banda ali, completa, tocando, gente. Recomendo demais a live do Luan. Foi uma das lives mais emocionantes, mais empolgantes que eu já vi. Com toda sinceridade, foi a live Luan Love em Casa, sabe? Eu estava vendo lá os picos de audiência no YouTube e em nenhum momento eu vi a live chegando a 300 mil pessoas assistindo simultaneamente, né? Mas justamente é devido à transmissão da live. Está sendo assim dividida pelo canal do Luan, pela própria Rede Globo, né? Pelo Multishow e acredito que existem outros canais também transmitindo a live do Luan Santana, né? Por isso que não atingiu assim um número estratosférico de pessoas assistindo simultaneamente, né? Porque muita gente, muita gente está assistindo pela Globo, né? O Luan tem milhares e milhões de fãs. Só no YouTube o Luan tem mais de 9 milhões de inscritos. O Luan Santana fez uma coisa assim inovadora na sua live. Ele lançou uma música, eu acredito que nunca ninguém fez isso no Brasil, sabe? Eu posso até afirmar a você que nunca ninguém fez isso em uma live aqui no Brasil. O cara inovou, ele tem visão, ele é um cara visionário, né? O músico, para ele ser um mega músico, um showman, ele não tem que ter só aquelas habilidades no palco, mas ele tem que ser um cara visionário, sabe? Ter uma visão assim geral com relação à música em todos os sentidos. E o Luan é esse cara. Ele lançou uma música lá, gente, ao vivo, veja só. E as imagens, as imagens que foram captadas ali, ele cantando ao vivo para o Brasil e para o mundo, será o início do clipe. Ele falou que vai fazer um clipe da música e aquelas primeiras imagens irão ser aproveitadas, né? Irão ser usadas no clipe que vai vir por aí. E quando ele terminou de cantar a música, gente, estava sendo gravada, a música estava sendo gravada lá ao vivo. O áudio estava sendo gravado ao vivo, segundo ele. Quando ele terminou de cantar, a música já passou a ser distribuída em todas as plataformas digitais. Massa demais, né, gente? O nome da música é Asas. Então, se você quiser ouvir agora a música do Luan Santana, né? Ele estreou ela, fez o lançamento hoje, dia 13 de junho. O nome da música é Asas. Queria até pedir desculpa aqui a vocês pela forma assim que eu estou falando, porque está todo mundo dormindo aqui. E eu estou falando assim um pouco baixo para não acordar o pessoal. E também estou tombando aqui de sono, mas eu queria deixar aqui esse vídeo para vocês e recomendo a vocês assistirem o vídeo. Pessoal, desde já eu queria agradecer a audiência que você está me dando, de estar vendo aqui o meu vídeo. Muito obrigado. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e deixa lá o seu joinha. Houve muito pedido de casamento, né, na live do Luan Santana, sabe? E é isso aí. Eu vou ver se consigo continuar assistindo a live, né? Porque ainda está rolando, não sei até que horas o Luan vai aguentar cantando, né? Eu sei que ele vai aproveitar bastante o cenário, porque é uma coisa assim surreal. Fiquei gamado demais, apaixonado por aquele cenário. E acredito que todo mundo que assistir a live do Luan vai ficar abismado com o cenário virtual, sabe? Parabéns Luan, parabéns Globo, parabéns Direção. Tchau. E aí, paixão! Vem na pegada do Sato Araújo, vem! E tome sofrência! E aí Eu pego o meu carro E o meu violão Eu saio na rua Cantando um modão Não vejo a hora De te ver